Ministro, vamos agora a São Paulo conversar com a Rádio Jovem Pan. Quem está lá é Patrick Santos. Bom dia, Patrick. Bom dia, Kátia. Ministro, eu queria falar de um assunto também que preocupa os grandes empresários do agronegócio. Nesta semana nós fizemos aqui uma ampla matéria sobre o crescimento do agronegócio no Brasil nos últimos anos. O Brasil hoje ocupa um espaço importante no mundo do agronegócio. E o IBGE na semana passada divulgou a expectativa da safra para 2012 e mais um recorte vem por aí. Quer dizer, continua crescendo, o crescimento ainda não tão expressivo, um crescimento de 0,6%, mas a safra agrícola tem uma tendência de crescimento para os próximos anos. E nessa reportagem que nós levamos ao ar aqui essa semana, muitos empresários demonstram preocupação exatamente com a questão da infraestrutura, o escoamento da safra. Nós ouvimos produtores na região centro-oeste do país que relataram a dificuldade de escoamento da safra pelas estradas. Os portos também estão lotados para escoamento de grãos, de carne, de frango, da proteína animal, de uma certa forma. Então, eu queria ouvir do senhor, se o senhor acha que esse é o grande desafio, de fato, hoje também do Ministério da Agricultura, tentar buscar mecanismos para dar mais competitividade, porque é inegável que o agronegócio brasileiro ocupa um destaque em todo o mundo. Eu queria saber como é que o senhor está vendo essa questão e esse pedido dos empresários que dizem que o agronegócio só não cresce mais porque não há como escoar a produção, enfim, buscar novos mecanismos para que a economia do agronegócio brasileiro o deslanche de uma vez. Patrick, quero primeiro saudar a todos que têm o privilégio de ouvir a Rádio Jovem Pan. E hoje eu tenho de falar nela. E eu quero saudar o meu produtor de São Paulo, meu agricultor. Esse homem é que nós, do Ministério da Agricultura, temos a determinação da ministra Dilma, da presidente Dilma, de fazer com que cada vez mais produza mais. Que o governo vai estar ao lado, que o governo acredita, que o governo aposta nisso. E que o Brasil vai se tornar uma grande liderança mundial, graças a Deus, por produzir alimentos e continuar a produzir alimentos. Essa é a nossa determinação. O ministro da Agricultura tem a obrigação de estender tapete vermelho para quem está no campo produzindo. Esse é o nosso grande objetivo. Agora, eu preciso fazer escoar o produto. E nós precisamos mudar o ministério e nós estamos fazendo as mudanças que necessariamente precisavam ser feitas para que situações como essas sejam vencidas. Nós temos realmente dificuldade de infraestrutura. Quem não sabe disso? Eu, para ganhar o Campeonato Brasileiro, eu tenho que ter time. Tem que ter treinador. Tem que ter torcida. Pois, eu, para fazer a safra que preciso fazer, eu tenho jogador, eu tenho torcida, eu tenho treinador. Eu preciso ter estádio. Time que tem estádio joga melhor. Quando joga no seu estádio, o time cresce. Eu não queria enfrentar o Corinthians no Parque São Jorge. É difícil, né? Mas já enfrentar o Corinthians fora do seu estádio, eu já tenho outras atenuantes. Isso é reduto. E eu preciso ter condições de fazer escoar o meu produto. E é fundamental. Estamos fazendo um trabalho em todas as vias estaduais, municipais. Saber distâncias de 10, 20, 30 quilômetros que precisamos vencer. Que precisamos atuar junto com o governo estadual e o governo municipal, para diminuir o percurso. A questão dos nossos portos. Estamos pensando no escoamento da produção, do seu ponto de vista de custo. O que se perde? A Conab é fundamental nesse processo de política agrícola. Ela passa a se incorporar à Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura. Justamente para que tenhamos esse processo que te preocupa, Patrick. E preocupa realmente os nossos produtores. Nós precisamos fazer isso, deve fazer. Isso é uma síntese de um trabalho que representa um PAC na agricultura que nós temos que levar adiante.